Aí galerinha, beleza joia ou não? Sexta-feira hoje, tá? Ó quem tá comigo aqui, ó Hã? Autossocorro NG Sabe quem é? O Sr. Gessiel O ganhador do sorteio da Catarina Que eu fiz pra galera aí, acho que foi domingo Dia 19, domingo E hoje é dia 24 Mostrar o vídeo aqui, que isso aqui é pô Língua preta do Fravinho Confusão Segura aí Sr. Gessiel, por favor Ele falou assim, ó A hora que chegar lá pro Sr. Gessiel em Minas Ele falou assim que o Sr. Gessiel Ia ter uma surpresa Que ia ter um tijolo aqui dentro Pera aí que eu vou mostrar Pro Sr. Tijolo, seu Língua preta Fica vendo, ó Ele veio aqui em Santa Bárbara Hoje buscar uma 113 Aqui de leilão Com o cliente dele, aproveitou e passou em Limeira Aqui, ó Abre aí Sr. Gessiel Ó o tijolo aqui, Língua preta Ó Tá vendo o tijolo aí, Língua preta? Vamos pegar Ó É real, viu? É real, Vamim Não é disopor não, viu? É, não é disopor não Vixe, tá bem embalado a trem aqui, hein? Ó Puxa aí Sr. Gessiel Ó lá Ó o tijolo aí, ó Fravinho Confusão E é top, hein? É a bola Chegou, ó Essa é da modelo mais nova Pra ele colocar lá no Na plataforma 3 quartos dele No GL dele lá Isso Lá abre aqui tudo Põe o cabo Trabalha dos dois lados Chique bolinha, jóia Agora Viu? Gostei, viu? Maravilha, ó Agora Agora ele Vamos dar uma olhadinha Pra você ver O carrão que ele veio aqui, ó Dá uma olhada pra vocês verem, ó Ó Ó, 34 Aí, ó Uma mulinha 16,34 Rapaz, que mulinha ajeitada sou Ó Coisa linda, cara Olha aqui Pra quem não gosta de mula Fala mal de mula A mula aqui do seu Gessiel Aqui, ó Olha que coisa linda Ele falou pra mim agora aqui Que ele tinha encontrado Tem tempo já isso, Gessiel? Já faz uns seis meses Mais ou menos Seis meses? Nossa Ele falou que seis meses Mais ou menos atrás Ele viu eu lá e senta a barba No pátio do leilão E eu não tava lembrando dele, hein Pai Ou é eu que tô velho Ou ele tá muito novo Não sei E eu completei 40 Ontem Ó a mulinha dele Que top, rapaz Dá uma olhada Olha lá Eu falei, ó Então eu sou mais novo Ele tem 45, hein Beirando 45 Beirando 45 Tá quase, ó Aí, ó Olha que mulinha top, rapaz Lancinha zero grau Tem um torzão bacana em cima lá Show de bola, hein Beleza, jóia Beleza, galera? Bom fim de semana pra nós Tá? Tudo de bom, hein, galera? Tá aqui o seu Gessiel aqui Ó, tive que vir buscar, hein Tive que vir buscar Mas já tá, hein Já tava embalado Pra me pôr no frete pra ele Ficou no carro Olha lá, ó Tá provando aqui, ó O Língua Preta Aí, ó Tá com o meu endereço Tudo certinho Viu? Como eu tive que vir Vim da região Aí eu passei Aproveitei aqui pra dar um abraço No meu amigo E já pegar também Boa Fazer a visita pra ele Que eu não conhecia pessoalmente ainda Ficar tomando um café com ele aí Diz que vai sair o café Agora vamos ver lá, né Agora vamos tomar um cafezinho Agora ali na base ali, ó Tá aqui na base aqui Um abraço pra todo mundo aí Olha lá, manda um abração pra nós Beleza? Bom final de semana pra todo mundo aí, viu? Olha lá Tamo junto Tamo aqui na base A Branca de Neve E o Hulk Tá guardado lá dentro Aí, ó Fravinho em confusão Ó a tijolada Que o senhor GCL recebeu aqui, ó Falou, galera Bom fim de semana pra nós, ó Um beijo no coração de cada um, tá? Ó, papai do céu Abençoe a todos aí, beleza? Valeu Tchau, obrigado Tchau, tchau